Provérbios 27, 6, a Palavra de Deus diz assim, O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Sabe, uma das bênçãos mais preciosas da vida são as boas amizades, tenha certeza disso. As amizades são um verdadeiro dom, um presente de Deus. Sabe, os bons amigos estão presentes nos bons e nos maus momentos da nossa vida. São eles que nos animam, que nos encorajam, muitas vezes nos repreendem quando necessário. Aliás, Provérbios 27, 5 e 6 afirma, É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Sabe, os amigos também exercem grande influência na nossa vida, especialmente quando nós somos jovens. Em Provérbios 27 e 17 nós lemos, As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Muitas vezes, eu e você, nós somos como um espelho que reflete as atitudes daqueles com quem nos relacionamos. Por isso é tão importante termos bons amigos e incentivarmos os nossos filhos a também terem boas amizades. Mas que eles possam olhar para você e ver em você um exemplo de boas amizades. Que ele possa ver nos seus relacionamentos, relacionamentos saudáveis, de amizades saudáveis. Amizades que estão com você em tempos de alegria e também em tempos de dor. Aliás, eu quero aproveitar essa palavra de hoje. Quero motivar você a pegar o seu telefone ou mesmo o seu WhatsApp e declarar a três amigos. Apenas a três. Declarar a sua amizade, a sua gratidão a Deus pela vida deste amigo ou desta amiga. E dizer o quão importante esta pessoa é na sua vida. Que você possa realmente declarar a sua amizade, a sua fidelidade a um amigo ou a uma amiga neste dia. Entendendo que os amigos são bênçãos de Deus na sua vida. E aproveito para pedir para você, depois, deixar o seu comentário contando essa experiência. Como foi ligar para um amigo? O que você ouviu? Qual foi a retribuição? Enfim, que você possa compartilhar essa experiência com a gente aí nos comentários também. Faça isso. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Sabe, nem todas as pessoas sabem ouvir. Aliás, como diz o ditado, ouvir é uma arte. E se quisermos aprender a ouvir, é preciso desenvolver alguns requisitos. E eu vou pensar em alguns aqui com você hoje, como por exemplo a concentração. Geralmente, enquanto uma pessoa está falando, a outra já elabora mentalmente a sua defesa, a sua justificativa ou ataque, em vez de ouvir atentamente. Se desejamos verdadeiramente aprender a ouvir, devemos nos esforçar para nos concentrar no que está sendo dito. Pense sobre isso. Um outro ponto é a compreensão. Não precisamos aceitar tudo o que nos dizem, mas devemos ouvir com a razão e a emoção. Procurando sinceramente compreender o que passa no coração da pessoa que está falando. E por fim, e não menos importante, o respeito. Sabe, todo ser humano precisa e merece ser respeitado, principalmente quando expõe verbalmente o que está sentindo. Quando não sabemos ouvir, a comunicação fica comprometida. As pessoas que não estão acostumadas a ouvir com qualidade, às vezes concluem preceptadamente o que o outro está tentando dizer. Ou então, costumam dar respostas duras, impensadas, sarcásticas, que podem bloquear qualquer entendimento. Por outro lado, quando somos preconceituosos, isto é, quando rejeitamos a maneira de ser e as ideias de alguém, imediatamente fechamos as portas da comunicação. Sabe, há pessoas que conseguem se comunicar com muita calma, utilizando palavras pausadas e voz suave. Porém, há aqueles que são extremamente impacientes e interrompem o pensamento do seu interlocutor, ou até mesmo antecipam o que a outra pessoa vai dizer. E honestamente, isso acaba sendo muito frequente entre marido e mulher. E claro, quem tenta completar a frase é sempre o marido, ou estou errado. Sabe, nós somos diferentes uns dos outros. Entretanto, não podemos permitir que essas diferenças prejudiquem a nossa comunicação, a ponto de perdermos a bênção de ouvir e sermos ouvidos. Entenda, ouvir e ser ouvido é uma grande bênção para o ser humano. Tiago nos ensina um método excelente para evitar que isso aconteça. Está lá na sua carta, capítulo 1, versículo 19, que diz, Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Que esta palavra possa produzir algo importante, significativo e verdadeiro no meu e no seu coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de aprender mais da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amado Espírito Santo que vem testificar Jesus em nós. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra fala ao nosso coração, nos dá direção, nos dá entendimento e nos dá também a correção daquilo que não vai bem, daquilo que precisa ser mudado. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma comunicação saudável, principalmente em casa, Pai, com os cônjuges, com os filhos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa capacidade, dá-nos essa mansidão, dá-nos, Pai, este respeito. Nós precisamos ter concentração, nós precisamos buscar compreender aquilo que está sendo dito e, acima de tudo, nós precisamos respeitar o direito e a bênção que é a pessoa poder falar, Pai. E nós precisamos aprender a ouvir, assim como nós lemos no texto de Tiago, Pai, que sejamos mesmo sempre prontos a ouvir, mas que demoremos para falar e a ficar com raiva. Pai, que esta palavra possa ser algo real nas nossas vidas, porque eu creio mesmo, Pai, que a Tua palavra nos dá a direção correta, cura feridas, a Sua palavra, Pai, restaura relacionamentos e nós sabemos que muitos casais, Pai, sofrem porque não conseguem ouvir um ao outro. Pai, então, em nome de Jesus, que esta palavra venha mesmo frutificar, tocar o coração deste homem, tocar o coração desta mulher neste tempo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais buscar a Tua presença, que nós possamos cada dia mais desejar estar junto contigo, Pai. Deus, nós sabemos que muitas vezes o buscamos, Pai, apenas em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, Pai, de preocupação. Mas, Pai, agora eu quero declarar, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos, Pai, e Te louvar a todo o tempo, Pai, seja na alegria, seja na tristeza, Pai, que o nosso desejo seja sempre de louvar e bendizer o Teu nome. O Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus santo e bendito e poderoso, o único, digno de louvor, adoração, glória e honra. Pai, eu quero colocar dentro do Teu altar, neste tempo, a minha vida, Pai. Te agradecer, Pai, pela Tua fidelidade na minha vida, no meu ministério. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se faz presente a todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Teu altar esta palavra que o Senhor trouxe hoje ao nosso coração. Que o Teu amado Espírito Santo possa frutificar em nós esta palavra que fala sobre a amizade. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos amigos, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus amigos, Pai. Deus, e a minha oração também é para que eu possa ser um bom amigo. Pai, se eu tenho sido falho como algum dos meus amigos, Pai, me ajude a corrigir. Mas que eu seja um bom amigo, que eu seja mesmo uma bênção na vida daqueles que de mim precisam. Pai, em nome de Jesus, a minha oração também é para que o Senhor traga esta consciência, cada irmão, cada irmã que neste tempo ora conosco. E que esta palavra possa frutificar, que haja gratidão nesses corações por cada uma dessas amizades. Ó Senhor, nos ajude mesmo a declarar este amor e esta fidelidade aos nossos amigos. Dizer o quão importante eles são. Pai, que nós possamos promover o nosso amigo. Que nós possamos realmente alegrar o coração deles neste dia. Porque nós sabemos que um elogio faz bem. Um elogio agrada e realmente aquece muitas vezes a alma. Pai, que haja mesmo uma palavra de incentivo, de ânimo. E que nós possamos ser portadores dessas boas notícias. Que nós possamos ser portadores dessas palavras amorosas. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós, em cada lar, Pai, que neste tempo ora conosco. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome, Santo, Poderoso, Bendito, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.